Lá embaixo é onde a galera tá falando Bem aqui E aqui a gente tá trocando as ideias de tudo Cara, não tem erro Se for pelo YouTube já aproveita e me segue e dá aquela moral Lá a gente pode falar sobre tudo que vocês quiserem E pra colocar o jogo em português Pra quem tá com problema aí Você vai entrar no jogo, vai entrar em Nguine Vai entrar em Binarys Third Party Steamworks SteamMV154 Win64 E você vai entrar em segundo, API64 Vai abrir isso aqui Aqui é onde tá Language, tá em inglês Você vai colocar Brazilian Vai colocar ali ó, Brazilian, tá vendo? Arquivo, salvar Só fechar o jogo Quando você abrir já vai tá em português Vamos abrir pra mostrar que tá em português, né? Já tá em português na hora que você abre Totalmente em português Legendado e dublado Parece que estamos quase prontos para partir É assim que faz, beleza? Agradecimento ao bruxo que ajudou a gente a pôr em português Valeu, fui!